O DJ Nino toca brabo e você gosta pra caralho Isso aqui é funk, caralho, isso aqui não é pop Vem pro baile funk, bebezinha não entra em choque Ela ficou maluca quando viu fuzil e gló Veio de outro estado na atenção do PokiPok PokiPok, 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 PokiPok Ela ficou maluca quando viu fuzil e gló Veio de outro estado na atenção do PokiPok PokiPok, PokiPok, PokiPok Ela ficou maluca quando viu fuzil e gló Veio de outro estado na atenção do PokiPok O DJ Nino toca brabo e você gosta pra caralho Ai ai O DJ Nino toca brabo e você gosta pra caralho Se o DJ Nino toca brabo e você gosta pra caralho Ai ai O DJ Nino toca brabo e você gosta pra caralho